Então vamos lá, último sorteio desta noite, Loto Fácil, chegou a hora, bolas posicionadas, valendo! E já temos as 25 bolas girando e sendo embaralhadas dentro do nosso sexto globo e a primeira bola sorteada, a bola azul número 15. Segunda bola, bola branca número 20. Terceira bola, bola rosa número 16. Quarta bola, bola preta número 07. Quinta bola, bola marrom número 14. Faltando ainda 10 números a serem sorteados. Um total de 15 da Loto Fácil. Bola laranja número 19. Bola verde número 03. Bola branca número 10. Bola verde número 23. Estamos aguardando então agora a décima bola. Bola azul número 25. Acredite na sorte, faltam ainda cinco números. Para que você conheça os 15 números da Loto Fácil desta noite, bola amarela número 02. Bola rosa número 02. Bola cinza número 08. Bola rosa número 06, com sinal diferencial na sua base. Bola rosa número 06, com sinal diferencial na sua base. Bola amarela número 06, com sinal diferencial na sua base. E pode ser agora décimo quinto e último número da Loto Fácil desta noite. Acredite daí que a gente sorteia daqui. Bola verde número 13. E vamos confirmar então os 15 números sorteados da Loto Fácil. Loto Fácil hoje, concurso número 2483. Números sorteados. 15, 20, 16, 07, 14, 19, 03, 10, 23, 25, 02, 08, 06, 22 e 13. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 15 números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Lembrando sempre que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais através do site da Caixa, www.loterias.caixa.gov.br.